Essa bicha é louca Ela é cheia de que? Muito e que? Convive pra ver, gosta de erê Quer dar pra você, pra você, dá pra você Perto do badela, é a vassourinha dos boizinhos da favela Matos e terrenos é que são mortais pra ela Uma fila de macho pra brincar com as partes dela E ela encara tudinho, dá de ladinho, faz cavalinho Senta gostosinho, chama de amorzinho E dá dinheiro pra agradar tudinho Essa bicha é louca, quando vem o macho ela fica ainda mais louca Mesmo no frio ela sai até de rolar Rola, a bicha quer rolar